Olá, Deus abençoe a sua vida, eu sou o Giga, é muito prazer. Te convido a se inscrever no meu canal. Junto com os meus inscritos, pesquisamos o mercado e tentamos ajudar você a encontrar o preço mais barato. O nosso Discord é uma iniciativa da comunidade, os próprios inscritos postam as promoções e também tem o meu Twitter, assim que parece uma oportunidade, estou sempre postando no Twitter também. Esses links vão estar na descrição, é importante que você entre, porque é lá onde pinda as primeiras promoções. Estamos aqui sim no AliExpress. Primeira coisa, AliExpress é uma importação da China, então na prática você está comprando do outro lado do planeta. Pela lei federal, toda importação pode ser taxada em 60% que é o valor estabelecido. Existe a isenção fiscal de 50 e 100 dólares, mas na prática não tem como você se basear nisso, porque a gente tem inúmeros relatos de inscritos que foram taxados abaixo até mesmo de 50 dólares. Ah, mas eu posso recorrer e a Receita é obrigada a me isentar. Na prática isso não tem acontecido. Inclusive eu tenho um histórico de inscritos aqui que recorreram e a Receita Federal negou, explicando que essa importação foi feita de uma empresa, não de uma pessoa física. Então existe muito disse por não disse, então assim, eu prefiro te deixar claro o seguinte, o risco de taxação, ele é real, ele existe. Em alguns produtos a gente observa um histórico que tem mais incidência do que outros. E pela lei é 60% do valor do produto, então se prepare para essa realidade. Uma outra questão, a garantia no AliExpress garantiu uma coisa praticamente inexistente, eu te falo isso por conta própria, eu comprei um headset e não tive garantia em 60 dias. Então tem casos aqui de inscritos que falam que conseguiu garantia, uma boa parte fala que não. Então garantia no AliExpress é em certo. Mas tem muito problema? Não, não tem muito problema os produtos do AliExpress não, a gente acompanha aqui e a gente divulga para vocês o que está acontecendo em tempo real. Bom, a questão do unboxing, você está comprando do outro lado do planeta, então é importante que você tenha o cuidado de filmar o recebimento desse produto. Quando você recebeu o seu produto em casa, não sai abrindo, peça alguém para te ajudar. Com um simples smartphone hoje você filma e vai narrando o que você está falando, mostra que a embalagem está lacrada, que todos os pontos estão lacrados, e abre ali com um estilete sem danificar a embalagem. Qualquer problema você já tem ali uma prova jurídica ao seu favor, tá bom? Estamos aqui agora, cara, numa urgência, numa promoção diferenciada, vamos dizer assim, da SZ CPU Store. O que acontece, pessoal? SZ CPU Store é uma empresa que a gente já recomenda há um tempo, temos uma experiência boa com essa empresa, entendeu? Tem os seus problemas como em toda empresa, mas é uma das empresas que a gente compra no Ali, com relação a processador, uma das melhores, tá? Tem inúmeros inscritos, né? Mais de 107 mil seguidores, então você observa que a empresa, ela tem uma tradição muito boa. Esse produto específico, por exemplo, o Ryzen 5 3600 mais uma Asus TUF B450 Pro, ela só fez 429 vendas desse produto com 137 avaliações, então tudo isso você tem que levar em consideração antes de você comprar, se a empresa é antiga, se a empresa tem muitos seguidores, as avaliações da empresa. O caso aqui é tranquilo, porque a gente já conhece a empresa. Ela está com uma promoção hoje, ó, dia 29 de maio, tá vendo aqui, ó? Vou colocar aqui pra você, dia 29 de maio, às 21 horas, horário de Brasília, vai ocorrer a promoção. Que promoção é essa? É a B450 Asus TUF Pro Gaming, mais o Ryzen 5 3600, apenas 300 vendas, 300 unidades desse kit, por 237,99. Ou seja, se você considerar o dólar 5,50, ele está 5,22, 5,25, não é isso? Mas vamos considerar 5,50, porque a cotação do dólar anual é sempre mais alta. Isso significa 1.309 reais. Então, vamos arredondar pra 1.300. Então, você pode ter a oportunidade de comprar a B450 Pro Asus TUF, mais o 3.600 por 1.300 reais. Ou seja, é um desconto de 258 reais sobre o preço já promocional que a loja está trabalhando. Esse processador do AliExpress, você encontra ele na faixa entre 900 a 1.000 reais. Em algumas boas promoções, ele aparece até por 800, 750, é muito raro, mas o normal dele em promoção é 850, 870, por aí. Então, assim, eu vou considerar a média de 900 reais só do 3.600. Se você vai pagar 1.300 nesse kit, se você tirar 900, que é a média que o pessoal tem conseguido comprar o 3.600, é como se você estivesse comprando essa B450 por 400 reais. Entendeu? É uma placa sensacional, cara. Da linha Asus TUF B450, é a melhor. O melhor modelo da Asus TUF é o Pro. Então, realmente, é uma promoção sensacional. Kit, igual você está vendo aqui, placa-mãe mais CPU, a chance de taxação, eu considero alta. É uma questão pessoal minha, mas é 30%. Tem alguns youtubers, e até especialistas, que falam que isso é baixo. Eu não acho que é baixo, não. Eu acho que é alto. Ou seja, uma a cada três pessoas é taxada. Mas é aquele negócio. Duas pessoas a cada três não são taxadas. Então, você sim tem um bom, uma, 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 um... Você tem uma boa chance de comprar sem ser taxado. Sem ser taxado, você vai pagar os 1.300. Se você for taxado pela lei, você pode ser taxado e até 780 reais. Entendeu? Então, na prática, fica bem salgado. Só que essa placa-mãe no Brasil, se você for comprar no Brasil, olha o precinho dessa placa-mãe no Brasil. A Plus, que é uma versão um pouco inferior, está 789 na Kabum. E essa Pro, que é a mesma que está ali no anúncio, na Terabyte, está 901 reais. Seria o lugar mais barato. Está vendo? Então, ou seja, no Brasil, essa mesma placa, a loja que está fazendo a promoção dela mais barata, 900 reais à vista, 1.036 reais a prazo. Então, realmente, cara, mesmo se você for taxar, tomei... É difícil a pessoa tomar na SZ, CPO Store, 60%. Pode acontecer? Pode. É difícil, mas vou considerar 800 reais de taxa. 1.300 mais 800, 2.100. Só essa placa no cartão de crédito é mais de 1.000 reais, fora o frete. Vai ter o frete ainda aqui, né? Ou seja, o 3.600 no Brasil, a gente sabe que ele apareceu em promoções por 1.300 à vista. Quer ver? Vamos pesquisar ele aqui. Rising 5, 3.600. Olha lá, na Kabum, na Pichal, está sendo o preço mais barato. Na Kabum, ele está por 1.300, na Pichal, ele está por 1.289, e na Empresa Maravilhosa, está saindo a 1.299. Há prazo, na Empresa Maravilhosa, está mais barato. Por quê? Porque você consegue parcelar. Porque esses preços aqui, vou pegar aqui a Pichal como exemplo para você entender. Esse preço aqui é à vista. Olha o preço a prazo, 1.465, porque é 10 de 146. Está vendo a diferença do preço a prazo e do preço à vista. De 1.300 para 1.465. De 1.300 para 1.465. Se você for pegar a Kabum também, eu acredito que seja a mesma situação. Porque, olha lá, essas empresas, elas praticam uma diferença do preço a prazo para o preço à vista. Então, o 3.600 hoje, à vista 1.300, a prazo 1.529. Na Empresa Maravilhosa, esse valor aqui, ele é à vista também, se eu não me engano, só que você ganha o frete e a prazo vai ficar um pouco mais em conta do que nas outras empresas que eu citei. Então, o 3.600, mesmo que seja um CPI usado, Ah, mas o CPI usado, cara, pode dar problema? É muito difícil o CPI dar problema. Ainda mais se um CPI desse tem no máximo dois anos de uso, que ele não é tão velho. Ele tem um ano e meio de uso, um ano e pouco de uso. Muito raro dar problema. Entendeu? Pode dar? Pode. Tudo pode acontecer, cara. Estou falando com você aqui, pode acontecer alguma coisa aqui. Então, é uma coisa assim, tudo na vida pode acontecer. Agora, a probabilidade de um CPI usado dar problema é muito remota, ainda que você ainda vai ter o reembolso garantido. Se você receber vamos supor, o processador está com o pino quebrado, ou com o pino amassado, isso é muito difícil. A placa-mãe não está reconhecendo um slot de memória, não está reconhecendo o M.2, eu já fiz de tudo. Você pode devolver. A devolução é gratuita. Então, você ainda tem esse artifício ainda. Então, assim, quem conseguir pegar essa promoção, R$ 1.300 hoje no Brasil, à vista, você pega só o 3.600. Só ele. Essa placa-mãe, quando eu acabei de mostrar, ela está R$ 1.000 a prazo e R$ 900 a vista. Então, realmente, está sendo um bom negócio. Está sendo um bom negócio esse kit, entendeu? Problemas você pode ter. Então, é bom a gente falar. Garantia você esquece. Mas é pouco provável. É difícil ter problema. Pode acontecer? Pode. Mas é uma coisa difícil. A placa-mãe vem sem bateria. Mas é só você comprar uma bateria em qualquer lojinha de informática, de eletrônicos, vende bateria de placa-mãe. Você compra baratinho. Coloca na placa. Entendeu? Então, está aí para você, cara. Na minha opinião, vale a pena, porque, como eu acabei de mencionar, esse preço, R$ 1.300, você vai comprar no Brasil só o processador. Entendeu? Ou a placa-mãe está mais de R$ 1.000. Então, mesmo que você for taxado, vai sair mais barato do que no Brasil. Você está comprando com frete grátis e no cartão de crédito. Agora, problema pode sim acontecer. Então, a gente tem que deixar isso claro. É sempre um risco. Mas existe risco também em comprar no Brasil. Muitos de vocês me questionam sobre como usar esse cupom. Ah, esse bendito cupom não funciona. Onde eu coloco esse cupom? Não está dando certo. Estou desesperado. Me ajuda. Não está funcionando. Gente, são 300 unidades para o Brasil. 300 kits. E isso é pouco. Porque o Brasil é um continente. Agora, é possível você comprar? É. Onde você coloca o cupom aqui? Onde está Código Promocional? Você vai colar o cupom aqui. Que é o SDBRAMD4. Agora, não vai funcionar. Inclusive, tira o espaço se tiver algum espaço que eu estava ali que eu fiz um copia e cola. E na hora que for na hora da promoção é às 21 horas. Então, o que você vai fazer? Antes, um pouco. Tipo assim, 20h50. Você vai logar no AliExpress. Clicar em comprar. Você vai conferir os seus dados. Se o endereço está certo. Se o seu nome está certo. Entendeu? Conferir o cartão de crédito. Porque aqui, ó. Essa opção aqui, cartão, você vai comprar de uma vez. Aquele crédito à vista. Para pagar parcelado é pagamento a prazo. E aqui no pagamento a prazo, você vai adicionar ou vai escolher algum cartão que você já tenha cadastrado. Aqui, você vai selecionar em quantos vezes você quer parcelar. Em até 6 vezes é sem juros. Mas você pode parcelar em até 12. Tem acréscimo. Mas, o juros do Ali é pequeno. Por exemplo, 10 vezes. Só para você entender. 10 vai ficar 10 de 158,94. Então, na prática, deu 1.589. Ou seja, ele está me cobrando de juros ali 30 reais para parcelar em 10 vezes. Porque o valor que está ali é 1.558. Em NED, o AliExpress vai te cobrar uns 2% de juros para parcelar de 10 vezes. É bem pouquinho. De 1.300, então, vai dar uns 20 reais. Vai dar 26 reais mais ou menos de acréscimo se você quiser pagar esse kit. Quem pegar os 1.300 quiser pagar ele de 10 vezes. Então, é tranquilo. Se selecionou a quantidade de parcela, você clica em confirmar. Automaticamente, vai te mostrar aqui que está sendo parcelado, o valor da parcela e o valor do total. E aqui, no lugar aqui do código promocional, você vai colar esse cupom. Vou digitar o cupom que é o SDBRAMD4. E na hora que dá 21 horas em ponto, você está lá 20,58, 20,59, 21, você clica em utilizar. Ele deu agora. Não é válido porque não está no horário. O cupom ainda não foi disponibilizado. Então, ele vai aplicar e o valor vai alterar. Você vai ter o desconto. Entenderam agora como é que é o processo? Aí, se não dá certo, pode acontecer porque costuma acabar muito rápido esse tipo de promoção. Mas, quem está precisando do produto para montar o PC agora, está aí para você uma oportunidade para você conseguir comprar num preço mais justo. Eu tentei fazer um vídeo bem elaborado com bastante informação, tirando qualquer dúvida como é que utiliza o cupom. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir alguns, sempre consegue. Eu sempre tenho alguém que coloca nos comentários que eu consegui. Lógico, eu fico triste com isso, mas infelizmente a maior parte das pessoas não conseguem e se frustram. Mas a vida é assim. A gente tem que ir tentando. Promoção boa é difícil pegar. Aqui nesse canal, eu tento ajudar você a conseguir atingir os seus objetivos. Beleza? Um abraço, se inscreva, tamo junto, deixa o like e até a próxima, meus queridos. Valeu!